Aqui a gente fala de todo mundo. A gente fala dos bandidinhos de lá de Orlando, a gente fala das vítimas de Chicago, do que acontece em Miami, lá na Massachusetts. Mas essa aí eu não esperava, gente. Socialite, fundadora de uma ONG imensa na Califórnia, aparece em tudo quanto é programa de televisão, amiga de celebridade, podre de rica. Saiu de uma festa manguaçada, toda trabalhada na champanhe e fez caca. Tava, né? E ainda atropelou e fugiu. Matou duas crianças, infelizmente. A gente tem as imagens aí na sua tela. É lamentável a gente ver uma coisa como essa. Ela é ex-editora e é acusada de dirigir bêbada e matar dois irmãos jovens, de acordo com o BO da polícia, lá do Condado de Los Angeles. O nome dela é Rebecca Grossman, tem 57 anos, tava dirigindo um cruzamento em Westlake Village, por volta das 7 da noite. Isso na última terça-feira, a famosa anteontem, quando ela bateu nos meninos de 9 e 11 anos, enquanto eles atravessavam a rua. Os irmãos estavam com a família, incluindo pelo menos outros dois irmãos, no momento que aconteceu isso. Segundo o BO, que inclusive tem que um estava de patins e o outro numa scooter. Olha a cara da moça aí. Famosa, ó. Ela dá entrevista na televisão. Tá vendo só? Ela é responsável pela Grossman Byrne Foundation. O mais velho dos dois irmãos foi declarado morto no local e tem até as imagens que você vai ver aí. O irmão mais novo foi levado às pressas para um hospital da área, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo as informações, de uma testemunha, que disse que quando o carro dobrou a esquina, a mãe e o pai viram o carro estender a mão para as crianças, agarraram duas delas, mas as outras estavam já no cruzamento, bem na frente dos pais, quando aconteceu isso daí. Acreditamos que a velocidade é um fator, o álcool é um fator e parte da investigação revelou que ela pode ter saído da cena do crime, mas isso será determinado posteriormente. Ela foi presa cerca de mais ou menos 800 metros de onde os meninos foram atingidos, de acordo com a Fox, o canal 11. O relatório também indica que ela foi acusada de homicídio culposo e de UI. Enquanto, no comunicado à imprensa, a polícia disse que a fiança dela foi fixada em 2 milhões de dólares. Agora, eu tenho uma informação para você que está em casa. Essa mulher que você viu aí, tá? Ela pagou a fiança de 2 milhões em cash e está na rua. Matou dois. Ela está viva. Ela está viva. E essa família está destruída para o resto da vida. Eram quatro irmãos. É igual a novela, éramos seis, né? E agora dois acabam morrendo num acidente estúpido por uma... Olha, não tem nem nome para dizer para uma mulher dessa. Irresponsável. O xerife ainda na entrevista disse o seguinte, gente, se bebeu, pega um Uber, pega um Lyft. não é vergonha para ninguém pedir um carro desse para levar em casa, depois pega o carro. Tem tanto dinheiro, gente. Pega um Uber, daquele mais caro que tem, que chega um bruta carrão lá para te pegar e levar embora. Aí estava manguaçada, toda trabalhada no champanhe. É lamentável da gente saber sabe o quê? Que uma família totalmente destruída por uma irresponsável Tomara que essa família tire muito dinheiro dessa mulher e que ela seja condenada ah, mas é porque ela é rica, Paulo, então que você está sugerindo que façam isso? Não, não é isso não. É só porque ela foi irresponsável e se fosse um imigrante eu queria que tivesse o mesmo tratamento. Se fosse um brasileiro que tivesse o mesmo tratamento. Quem faz esse tipo e comete esse tipo de crime tem um nome é criminoso e ela é criminosa.